Passando aqui no começo do vídeo, lembrando pra todo mundo que tá entrando aí no meu grupo do Discord Galera, entra aí mano, o grupo tá meio morti mano, é porque já é o segundo grupo que eu tenho Então entra aí mano, dá um apoio lá e vai ajudar demais pra você entrar aí mano E seguinte galera, nesse vídeo aqui, lembrando que também vai tá tendo robô aqui de graça E eu quero tá mostrando pra vocês aí mano, alguns dos possíveis itens aí mano Lá do evento daquele Welton John, eu não lembro direito como que é o nome da aquele cara Beleza, lembrando que vai ser 5 itens grátis, como que tá falando lá no próprio evento Mas tem muitos e muitos itens, lembrando que alguns deles vai tá sendo apenas de robux, beleza? Mas vai ter 5 de graça pra nós, então com isso aí já tá bastante bom Lembrando, deixa o like, se inscreve e ativa o sininho de notificação Que assim você vai tá dando bastante canal e você vai tá participando do sorteio de robux, beleza mano? Então é isso aí mano, comenta bastante que assim você vai ficar por dentro de tudo de notícias Ele tá pegando itengrates, fala de itengrates, saiu aí mano um cabelo E se eu não me engano é uma camisa 3D totalmente de graça pra você tá pegando, beleza mano? Então vai lá, dói adindo o vídeo, pega tudo Vamos lá que eu vou tá mostrando os itens pra vocês São bastante itens mano, e é uns itens tudo bonitinho né mano? Então vamos lá que eu vou tá mostrando pra vocês E aqui ó mano, como vocês podem ver aqui em cima tem bastante item mano O primeiro aqui é o Elton John Freight Board Só dá uma tela dizendo em português Mano, boa de pernas, eu não entendi E eu vi aqui embaixo que o cara comentou Made in Heaven, beleza mano? Mano, eu me lembro que o cavalo do Made in Heaven tem uma coisa parecida com É mimo aqui ó mano Aqui atrás do Made in Heaven tem meio que essas coisinhas aqui ó É tipo umas penas né mano? Só que eu não sei se parece muito Comenta aí se parece um pouquinho o legal do Made in Heaven Lembrando que eu só era pra tá... É mano, na real, é mano Na moral galera, é muito igual mano É muito igualzinho mesmo mano Esse aqui é o primeiro item aí mano Lembrando que é o possível item grátis também mano Ué, na moral lembra muito o negócio do Made in Heaven mano Vapo Esse aqui que o cara comentou real mano Real parece o Made in Heaven Esse aqui é o primeiro item Lembrando que é o item pra tá ficando no ombro O próximo aqui mano, um chapéuzinho beleza Tem um comentário da galera aqui mano Uma coisa que isso que tá falando aqui mano É um chapéuzinho aqui mano Vamos tá usando aqui ó E pode ver como é que... Eita mano, esse chapéuzinho aqui não é normal Vocês podem ver que tipo O chapéu ele não é tão grande assim Nessas partes aqui Mas é, é isso aí né mano Tá aí mano Tem o I aqui também Do Stark aqui mano Eu gosto de tá vendo aqui ó O que a galera tá comentando Beleza mano Qualquer nome que começa com ele Deve obter esse item Meu Deus, é Eu sei lá mano Esse cara é uma teoria legal É mano Mas esse aqui é o segundo item Beleza E o próximo aqui mano O cara tá perguntando como conseguir É um taco de baseball né galera Hum, pra ficar nas costas Eu gosto quando ele... Não, tomara que esse item seja de graça Porque eu gosto quando é acessório assim Pra tá ficando nas costas Beleza Que não sei o que tá decorando A nossa skin E aí como é que ele fica E aqui próprio tem o nome do evento aqui ó mano Elton John Beleza mano Lembrando galinha Bebam água mano Acabei de beber uma aguinha E esse aqui é o nosso próximo item Que é uma aura mano Que vai ficar ao redor Ih, eu precisava que ia tá ficando mais alto Teve até um cara que comentou aqui ó O quanto mano Será que ele tá falando do reino o quanto mano Mas o básico que a gente vai ficar aqui Tem um foguete Esse negócio aqui É como se fosse Soltando os efeitos lá do foguete Beleza mano Esse item aqui é legalzinho né mano É legalzinho mano Não tenho muito o que comentar sobre ele Lembrando que eu vou estar mostrando todos os itens E comentei o que vocês acharam Beleza mano Tem um óculos aqui Só que esse óculos não ficou muito certo aqui Na minha facezinha mano A facezinha do Luffy O Luffy Red mano Lembrando que hoje O filme sai hoje no Brasil mano Então comenta aí Se você vai assistir o filme Beleza mano Basicamente esse aqui é o óculos Que ficou desse jeito aqui Vamos para o próximo Esse aqui é um chaveiro mano Onde que ele fica mano Calma aí galera Eu tô... Ah É um chaveiro mano Não chaveiro nada É um brinco mano Simplesmente um brinco aí Eu jurava que ia ser um chaveiro Pra tá ficando aqui ó Pelo peito Mas é um brinco né mano Ó bastante interessante Tem aqui ó Mano Mas real me lembra muito O chaveiro Chapãozinho verde Estrela no olho E basicamente esse é o item E esse aqui é o item Que eu já mostrei pra vocês Beleza Mano Meu Deus galera Olha como ficou isso aqui mano Tipo Mano Mano Eu não sei nem o que falar mano Mano Acho que eu peguei o bugado Galera Porque tipo Tinha duas versões desse chapéu E eu peguei o que tava bugado Mas lembrando que aqui agora São só as roupas 3D Beleza mano Roblox Real É o Elton John Roblox Real mano Roupinha 3D mano Esse aqui também Uma roupinha 3D Com o nome do Apple Que é do Elton John aí mano Aqui ó Elton John Esse aqui bem pra lá Que vai tá sendo do Concerto Tomara que a gente não dê roupa 3D De graça mano Porque eu quero os itinhos Aqui ó Esse daqui ó É o meio que o parzinho com esse E calma aí Esse daqui Ah não Esse aqui é só uma camisa 3D mano Esse aqui tem diversas referências Tem o Despacito O Main Face A casinha lá do Natural Desastre Tem acho que o bichinho do Doros Pode ser a estrela do vídeo estar Tem várias referências Nesse skin Nesse skin Nesse negócio aqui ó mano Tem do Arsenal também Calma aí Do Arsenal não vi não Ó Tem o Chapéu do Krik aqui ó mano Ah Brookhaven Ah Bad Royce Mano Essa camisa aqui tem muita referência Galera mano Referência aos jogos do Roblox Tem o Pig aqui também mano Deixa eu ver do outro lado aqui ó Tem o Adopt Me O Arsenal Pet Simulator Caraca mano Tem muitas e muitas referências Mano Tem a Super Happy Face Mas basicamente é isso aí mano Calma aí Você quer beberam mano Ah não é o Murder Murder Mano eu gostei bastante de ver esses itens com referências aí mano Porque mano Caraca Você viu lá Tinha referência de diversos animes Mano Oh de diversos animes Olha esse ideia mano Que que eu tô falando Tinha referência de diversos jogos do Roblox Alguns itens Lá mano Você viu lá O item que o Krik usa mano Oh caraca mano Eu gostei Comenta aí o que você achou Daquela roupa mano Esse aí basicamente São os possíveis itens grátis Beleza Lembrando que vai tá sendo Só cinco Como eu falei E lembrando aí né mano Deixa o like Se inscreve E ativa O sinificação Que eu vou tá mandando Robux de graça Pra vocês Beleza E essas Essas são as regras Beleza Você tem que ser inscrito E tem que tá ativando O sinificação E tem que tá comentando Bastante O seu nick Do Roblox E você tem que tá fazendo Mais uma coisa Que eu vou tá te mostrando Agora mano Esse aqui Tem que fazer cara Que você tem que tá Nesse grupo do Roblox Pra minha FX Porque você tem que tá Nesse grupo Eu tá mandando Os Robux pra você Beleza Lembrando Compre uma camisa Que vai tá apagando Bastante Diversas camisas de Halloween Tem camisa de time Camisa do Brasil Aí mano Copa tá chegando Vai chegar Insanamente Insana aí mano E eu tenho aqui Diversas camisas de Halloween Que vai tá comprando Demais Demais E cada vez Se eu for passando Pro lado assim Vai tá vindo Nossa camisa mais top Que é a outra aqui ó Do Brasil Do Flamengo Tem diversas camisas de time Então compra uma camisa aí mano Que você vai sair dripado Ó o do Flamengo aqui Esse daqui é brabo E beleza Já tá todo mundo aqui Vamos tá começando aqui Lembrando boa sorte Pra todo mundo Se inscreve no like Ativa o sininho Vamos tá vendo aqui Quem vai tá sendo Os ganhadores Aqui ó O Miguel O Jonathan A Isa Ahn A Timix Meu Deus Que nome é esse No canal em Vi E esse aqui Só esse aqui Que não comentou o Nick Beleza Esse aqui também Não comentou o Nick Mas oi aí mano E aí eu vou checar Se tá todo no Grudor Blocks Se tiver todo no Grudor Blocks Já vai tá recebendo Os Robux E beleza Que tal os ganhadores aqui Vão tá mandando aqui ó Pro primeiro aqui Nice Pro segundo Pro terceiro Pro quarto E pro quinto Beleza Tá aí Todos estão pagos Lembrando Comenta bastante Seu Nick Que todo vídeo aqui Você tem chance De tá ganhando Boboquezinho De graça E basicamente Aí mano Comenta aí O que você achou Desses itens É o mano Eu achei interessante Aquela roupinha 3D lá mano Porque mano É realmente Bastante interessante Porque tinha Diversas referências Então acho que Bem pro logo Que ele vai tá vindo De graça Pra nós mano Acho que é certeza Cara É certeza Que vai tá vindo De graça pra nós Mas isso aí galera Fiquem todos com Deus Até o próximo vídeo Deixa o like Se inscreve E fui Até o próximo Lembrando que comenta Bastante O seu Nick Do Roblox